A renda dessa câmera eu não vi não. Eu tava aqui na última vez. Receba! Sensacional. O mais sensacional é isso aqui. A união. A união faz a diferença. Sem explicação. E a assistência é muito bom? Então, assistência é uma boa, né? Uma excelente bola ali. Eu tive o privilégio de jogar. Agradecendo a Deus aqui, né? Os torcedores também pelo apoio. Que sensação. Vamos, Palmeiras. Avante para a Néstor. Já vos disse mais de uma vez. Vocês nasceram a fazer história desse fluxo. Ok? Então vamos fazer acontecer, tá? Aplausos. É só manter a mente fria e o coração quente. Aplausos. 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 Esta equipa é uma equipa muito consistente, uma equipa que sabe jogar muito bem em todos os momentos do jogo, porque há vários momentos, não há só um, não há só quando temos bola, quando temos bola, quando não temos, há os momentos de perda e de ganho de bola, há os momentos de bola parada, e há também os momentos de inspiração individual e da criatividade individual que os jogadores têm. Eu acredito que a gente só está dando o nosso melhor, está voltando em frase que aqui nós viemos treinando na semana. A cada competição que nós disputamos, nós nos tornamos mais competitivos ainda. Então, com certeza, a nossa equipe a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo, procuramos melhorar ainda mais para na hora do jogo a gente ser mais eficientes ainda. e aí e aí e aí e aí e aí é muito gratificante voltar aqui no Rio de Janeiro, jogar no Maracanã, jogar contra o Fluminense, é uma emoção a mais, contra uma excelente equipe, que tem sido muito bem treinada. Mas acho que, diante das circunstâncias do jogo, o resultado não foi tão ruim. Claro que a gente queria vencer, né? Mas não foi possível. Bola para frente, pensar no próximo jogo, já era. e aí Vamos embora, bom jogo! Bom jogo, Padilha! Bom jogo, Padilha! Vamos, Padilha! Vamos, Padilha! Vamos, Padilha! Olha! 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 Nós treinamos a semana para enfrentar um grande adversário, que é o vice-líder, né? E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo pegado, né? Jogo de líder contra vice-líder, né? Não à toa que eles são vice. E a gente sabe que a gente tem que manter o foco, manter a concentração. A gente sabe que esse ponto, né? Para a gente é importante, né? Para ser coisa da competição. É lógico que queríamos a vitória, mas infelizmente não veio, né? Agora é voltar para casa, descansar, né? Descansar a cabeça. Sabemos que a semana, né? Temos decisão aí pela frente. São 3, irmãos. Vocês sabem se a primeira vez não tá vindo. Vamos vector, gente. Pó! Como é que foi a cobrança do final aí? Conta um pouquinho melhor como é que ele estava te cobrando para esse negócio. Minha maior motivação, todo mundo sabe que foi meu filho. Já liguei para ele, já perguntei para ele quem foi que ensinou para o pai. Falei, foi eu e eu sou grato a ele por ter não deixado eu desistir do meu objetivo. Todas as vezes as coisas não acontecem e você fica meio que para baixo. Você chega em casa, vê o teu filho fazendo e incentiva muito. Então agradecer a ele hoje na hora e chegar lá e dar um beijão linda. Obrigado. 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 Para que a equipe consiga um bom resultado lá em Curitiba em busca do nosso sonho. Estude na FAN com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem para a FAN. Vem para a família Palmeiras. Seja Avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja Avante. Vem para o Avante. Todos somos Avante. Vem para a família Palmeiras.